E aí, existe remédio para nódulo de tireoide ou não? Essa é uma pergunta muito frequente, sempre alguém coloca nos comentários ou me pede para fazer um vídeo sobre o assunto. Então hoje eu vou falar sobre esse tema e você vai ter essa resposta aí. Vai ficar bem claro para todo mundo, porque eu vou explicar desde a essência até chegar na resposta. Eu sou endocrinologista, se você não me conhece ainda, não esqueça de se inscrever no meu canal e também ativar o sino de notificações, porque isso ajuda o conteúdo a ser distribuído. E também eu vou produzir mais vídeos aqui. Então vamos para o assunto, vamos para a resposta, na verdade. Para isso, a gente tem que entender duas coisas. Que a tireoide, essa glândula aqui, que são as paratireoides, ela é em formato de escudo, então o tyros é da palavra grega, que é em formato de escudo, que antigamente o pessoal achava que a função da tireoide era fazer a proteção da via aérea. Depois só foi descoberta a sua função. Então ela tem a estrutura e a função. Um nódulo, ele pode ser estrutural, cometer somente a estrutura da tireoide, e ele pode ser funcional também, porque o nódulo, ele pode sim produzir hormônio. Um nódulo pode ser um nódulo autônomo. Esse nódulo autônomo, ele recebe o nome de nódulo quente. Então o nódulo quente é um nódulo produtor de hormônios. E o nódulo frio é um nódulo que ele só atrapalha a estrutura da tireoide, mas ele não chega a produzir hormônios e também nem a atrapalhar a função da tireoide. Então o primeiro passo é você definir se é um nódulo frio, que não produz nada, ou é um nódulo quente. Se for um nódulo frio, o tratamento é feito com acompanhamento médico. O médico vai determinar se é um nódulo suspeito ou não, para fazer uma função, acompanhar o seu tamanho, saber quando é que ele tem indicação de fazer alguma coisa, e não existe medicação para o nódulo frio. Então se o paciente lá pergunta se tem remédio para um nódulo que não produz hormônio, a resposta é não. O nódulo quente, que é um nódulo autônomo, que ele produz hormônio, no primeiro momento você pode sim medicar para voltar a função da tireoide, para controlar isso e depois definir um tratamento definitivo, que pode ser um tratamento cirúrgico, pode ser coabulação. Aí o médico tem que determinar. Então para esse tipo aqui, se for um nódulo que atrapalha a função, você tem sim medicação. Muito por isso que os pacientes me falam assim, ah não, mas teve uma conhecida minha que teve uma medicação para o nódulo e tal, por que eu não tenho? Porque é um nódulo frio. Então para esse tipo aqui não tem, e para esse tipo aqui tem. Então vocês veem que não tem uma só conduta. Então se eventualmente o seu médico não passou a medicação ou passou, é muito por causa que ele pensou isso aqui. Certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir também e compartilhar.